Fala galera do Maximum Cup, tudo beleza? Pessoal com essa é a balada e estamos aí no Truck Mania Turbo Aqui no modo online, aqui tá uma loucura essa aqui Rapaz, vou colocar a sua big estroda Olha, consegui fazer perfeito agora Por incrível que pareça, só porque eu comecei o vídeo Olha, 32º colocado Esse jogo é adrenalina pura O jogo é muito foda, muito divertido A gente tá jogando aqui a versão teste Como vocês estão vendo, eu tenho um tempo de 54 minutos Apenas pra testar esse jogo aqui No PC Você também pode testar baixando a sua Oplay E jogar aí uma hora no online E ver como o jogo é Foda, cara Acho que vai até... É bem competitivo, se vocês acham que só cessa É competitivo, é porque não vira isso aqui E se vocês acham que Só Dark Souls é difícil, porque não vira esse aqui também É, esse aqui pra quem o Luca jogou antes Ele é essa clicadinha Acabou, fiquei 28º Fiquei 17º É cara, é difícil, hein O que são esses pontos aí? Será mundo, Brasil e... Olha, Lia, você é ranking do mundo, ranking no Brasil E ranking na sua região Gostei, gostei, né Avaliei a pista E vai até 100... 100 players, eu acho, né Se não dá uns 100 e poucos players Eu acho que é, cara Não deu lugar nenhum Ponto, imagina então, cara 100 players competindo numa mesma pista, cara Ah é, tem um servidor ali Que tem 96, cara Porra! A gente entrava com 96 pessoas O jogo tá muito maneiro, cara Tá muito da hora É de novo essa pista? Ah não, é outra Não, não Esse servidor que a gente entrou É só o mapa, tipo, curtinho Porra, é essa? Não sei se eu tô indo certo Eu acho que a gente cortou um caminho Da porra aqui, não é pra ele não Tem que ir pra direita, é isso? Não Eu acho que é Eu não tô... Eu não tô entendendo ela ainda Ah, é pra esquerda É pra esquerda Vira a esquerda Pega a turbo Ah, tá Vai pro checkpoint E segue sempre reto E... Nossa senhora, velho Caralho É foda essa Porra Ali o estroto na minha frente Já faz... Eu que tô caindo no... Vamos lá, vamos lá Putz, vocês muito abertos aqui Na tangência da curva Olha só Vamos entrar no Ralph Ih, vai, tira o muro A pessoa tá entrando Pô, bater é muito ruim Não é que o cara é muito ruim não, cara É difícil essa porra aqui É muito rápido, cara Porra, eu tô batendo... Os cara que já vem lá do... 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 Mania antigo Vai pegar de normal Isso aqui Vai conseguir jogar Piora, né? Pra quem nunca jogou É bem complicativo Isso Porra, é difícil pra caralho, meu Aquela curva ali Quando tem... Aquele muro Onde a gente tá batendo Aham Aí vigésimo, tá doido? Vigésimo sexto Tá horrível, tá horrível Vamos tentar melhorar esse tempo aí, cara Tem três minutos pra... Tentar fazer alguma coisa Mas o segredo dessa porra aqui É não ficar aí último, cara Se não chegar aí primeiro Não chegar aí último Rapaz, tá difícil Os gringos já decorou essa porra tudo já E não dá pra ir com o dedo cravado ali na... Na curva Não, não E olha os tempos, cara Ali eu tô... Tô dando uma derrapada, cara Pra passar ali na... Ah, eu vou tentar fazer isso Dar uma derrapada Eu tô cravando o dedo Dar uma derrapada Que fica um pouco melhor Aham Aí, ó Tem que baixar o tempo um pouco Vamos ver... É, baixei um pouquinho, ó De 11h53 pra 11h42 Olha o tempo da galera, mano Tudo pertinho, ó Coisa de milésimos Que tu disputa aqui, velho Parece... Você tá na minha frente, velho Parece Fórmula Onça, porra, aqui O recorde é 11h35 Record mundial? Olha, baixei, hein? É, o recorde da pista, eu acho Baixei mais o tempo ainda Tá Tá 11h35 ali pra você ir de cima, na esquerda? Peraí que quando eu finalizar eu vejo Peraí que quando eu finalizar eu vejo Ah, é Vamos ver... Ó, cheguei no Strondon Rapaz, eu não derrapei, velho Tirei um pouquinho o pé ali naquele morrinho E depois continue acelerando E depois continue acelerando 11h30 É, acho que agora vai ser difícil baixar esse tempo 11h20 eu fiz Tá bom, vigias no primeiro E será que tem um modo, tipo, que tu possa bater nos outros? Hum, agora eu já não sei, cara Eu sei que ele tem um modo Drift também Tem um modo que a gente, tipo, controla o mesmo carro Carai, que foda Fiz nove milésimos a mais, cara Acabou? 17h Aham Lamento, você chegou a vigiar o segundo lugar Ah, no Brasil, rapaz, tô em posição boa ali Ah, gostei do mapa, bom mapa Vou pular, não vou botar, vou ficar neutro, não vou ser hater e nem favorável Aí mostro os três primeiros ali Não é favorável Deve ter personalização, customização do carro, né? Tem, tem Aqui a gente tá jogando a versão teste, né, então Aí, ó, tá pra dar uma imagenzinha aí com dois carinha dentro do carro? Não, pra mim ficou tela preta Ah, tá Aqui pra mim tá, tá aí essa imagem Agora vai pro loading Vamos outra pista e aí na próxima vamos ver se a gente acha outro modo Caralho, essa aí vai ser nesse listo Ah, já errei Nossa senhora, velho Caralho, tu vai ver, Strata Quando eu acabar o loop, só chega uma coisa A curva é pra esquerda Nossa, agora que eu fiz Ah, finalizei, pelo menos lá no segundo lugar, rapaz Nossa, eu tô batendo ali, velho Nossa, bate-chilho Tem que virar um pouco mais pra esquerda aqui no loop Nossa, eu tô batendo direto ali, cara Caralho 11h49, 11h48 o segundo e 11h40 o primeiro, cara Eu tô em terceiro Agora eu tô em quarto Agora eu tô em quinto Tá foda É, os caras vão acertando Aí, porra Nossa, décimo quarto Porra, eu não consegui diminuir o tempo ainda, velho Você fez quantos? 11h49 Ah, tá bom, velho 12h16 Tá foda aquela curva O Rangage perde muita velocidade nesse looping, cara Parece que o carro derrapa É, tá bom 18h19 11h49, 11h50 Será que só tem esse modo na busca ali, Strata? Tem que dar uma procurada ali Vamos dar uma olhada em outro modo aí, ver se... A gente acha Nossa, olha o quanto carrinho, cara Bandeira da Alemanha Tem uns ali que parecem carro de rali Então, beleza, galera Estamos de volta Vamos jogar agora uma longa Aquelas lá eram curtas Nossa, já cai Essas aí é boa Eita Essa aqui é corrida mesmo E o gráfico do jogo é muito bonito, hein, cara Tá otimizado o jogo, Strata? Tá, tá otimizado Ou, bate no cacto É, rapaz Tem três jogadores Eu, Strata e mais um gringo Ou um BR Nossa, tô batendo no cacto toda hora ali Ali o segredo é ficar reto, só Ou eu vim pelo lado esquerdo aqui Cara, como é que baixa a música do jogo, cara? Aí, acho que só no menu, eu acho Do nada ela fica alta pra caralho Acabou Ixi, acabou Pelo menos vai trocar a pista aqui A gente já vê outra Tem, 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 tem Tem, tem Tá nós dois no servidor agora Vamos lá, vai ser engraçado Ninguém joga longa, o pessoal joga mais curta É, ele ali é o modo que dá mais gente em qualquer track mania Vamos daí, astó, galera É o mesmo mapa, pô É, vamos jogar um pouquinho aqui e depois a gente vai e volta lá, então Será que eles liberaram todas as pistas, todas as coisas pra quem tá usando a versão teste aqui? Aí eu já não sei, cara Pode ser Até agora não teve nenhuma limitação Ah, passa aí Não, acho que esse aí não vai Vai, vai, vai Caralho, é longo mesmo a pista, hein, velho Só dá pra ver teu carrinho lá na frente Caralho, velho Olha a pista, que loucura, velho Nossa, eu vou bater nele igual Nossa, bati no L, velho Nossa Puta que pariu Meu carro já tá todo quebrado já Pior, voou o negócio aqui do meu carro Ah, que ótimo Bati num pilarzão ali Só pra me fuder Quase, rapaz Fazendo um monte de loop aqui, cara Nossa senhora Cara, mas essa pista aqui é muito grande É, fudido, hein, velho Nossa, ele aí veio Cai na água É, eu tenho que mostrar tudo de novo Porque o carro já tá todo quebrado Será que vai, será que vai Acho que vai, hein Aê, rapaz Porra, pista enorme, Stronda Caralho, tô conseguindo ter Aham Você quer fazer isso? Grand Canyon Drift Nossa senhora, velho Que loucura essa pista, cara Nossa, meu carro perdeu força Não pode Não pode E beleza Cair em cima do E Quando chegar aqui na parte que é uma lateral aqui Tu não pode perder velocidade Senão tu cai, velho Ai, ali era o checkpoint Que vacilo, cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, nossa, olha isso, cara. Muita concentraciones. Lá vai ele, vai pegar o turbo. Pra fazer a aceleração aqui, pegar o checkpoint. Olha só, o carro tá escorregando, tá escorregando, tá querendo cair. Vai pegar a velocidade, vai chegar no outro checkpoint. Nossa, tá cheio de helicóptero aqui, meu Deus do céu. Tá foda. Eu quero zerar pelo menos uma vez, velho. Tá doido. Caralho, ainda não cheguei no fim da pista, cara. Olha só que loucura, rapaz. Big Jump, aqui vai ser foda, hein. Nossa, eu vou chegar no fim da pista. Nossa, cheguei na parte que você botava a boca aqui. Meu Deus do céu, cara. Que pista fudida. É, e o grego ainda me passou, cara. Logo agora, no finalzinho, que eu tava pegando mais o jeito da pista. Que merda. Dá pra fazer uns 2,50 essa pista, né? Até menos. É só o cara pegar o jeito, né? Então vamos... Uma rapidinha, uma curta. Aí a gente já finaliza aí. Então vamos nessa, vamos nessa. Estamos numa partida com 100 jogadores. Essa aqui vai ser treta e é uma pista curta. Então, temos que prestar um pouco mais de atenção. Pra não acontecer o que quase aconteceu comigo do carro cair pra fora da pista. Nossa, olha isso, velho. Que pista louca. Essa aqui é massa. Que pista louca. Olha só que maravilha. É, FIRIX. 67, cara. Quase que eu fiquei 69, 68 agora, rapaz. Eu vou ficar na posição 69, hein? Vamos nessa, né? O jogo tá extremamente divertido, galera. Vocês podem testar. Eu acho que deve estar liberado pra todas as plataformas, eu acho. É. É, pra quem é no PC, é só baixar o Play lá e clicar em jogos grátis. Aí ele vai estar lá. Isso, jogos grátis. Aí tu baixa, é cerca de 3 gigas. 3 gigas e pouco. E tu vai poder jogar por uma hora aqui no online. E por um tempo, eu não sei se é uma hora também no modo off. Ou se é uma demo, né? Eu acho que é demo. Eu acho que isso aqui demora uma hora, mas é a cara. Ah, é? Então. É por conta. Então é por conta. É só baixar, testar. Tu pode chamar teus amigos aí pra dar uma jogada, pra ver se o jogo tá massa mesmo. O jogo tá super divertido. Se tu gostar, compra, porque vale a pena, cara. É um jogo que é bem casual mesmo. Ele é casual com competição, olha só. Aquele momento que tu quer se divertir e competir ao mesmo tempo é o Truck Mania, cara. Caralho, tá foda de fazer tempo, velho. Vou tentar fazer mais uma vez aqui. Perda, fiz muita curva. 53. Pô, eu tô errando a subida, velho. Sabe aquela subida que a gente tá embaixo, aí tem que subir? É ali que eu tô errando, tem que apertar o A aqui pra poder derrapar. É, eu faço ela. Desse jeito aí também que a gente tá morrendo. Eu acho que na versão completa dá pra fazer equipe, né, Stronto? Cara, isso eu já não sei. Dá, o Renan era de equipe. No Truck Mania 1. Ah, é, o Montari tinha uma equipe. Dá pra tu fazer equipe, dá pra tu fazer tuas pistas. E botar na internet pra o pessoal competir. O jogo é maneiro, velho. Ah, 48. Ah, não dá mais tempo. Tá dando zerinho aqui. Aí, agora, agora eu fiz bem. Até acabou. Ah, que pera. Quatragésimo, tá? Então é isso, galera. Clique no gostei, favorito, deixe esses comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Falou.